Cárcará É um bicho que a voa que nem avião Ou é um pássaro malvado Tem um pico volteado que nem gavião Cárcará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cárcará, vai fazer sua caçada Cárcará, como intercobra queimada Mas quando chega o tempo da internada No sertão não tem mais roça queimada Cárcará, mesmo assim não passa fome Os porrego que nasce na bachada Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come Cárcará, é malvado, é valentão É águia de lá do meu sertão Os porrego novinho não pode andar Ele pega no imbigo e até mata Cárcará, Cárcará Cárcará, Cárcará Cárcará, Cárcará Cárcará, Cárcará Cárcará, pega, mata e come Cárcará, não vai morrer de fome Cárcará, mais coragem do que homem Cárcará, pega, mata e come 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 O meu amor Lá e a ladóia Sabatã na ave maria Lá e a ladóia Sabatã na ave maria Se é fraca A oração Mil vezes cantarei Lá e a ladóia Sabatã na ave maria Lá e a ladóia Sabatã na ave maria Lá e a ladóia Sabatã na ave maria Lá e a ladóia Boa vida Amor 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 Patrão, o trem a passou Por isso estou chegando agora Trago aqui um memorando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora Patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui um memorando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora O senhor tem paciência É preciso compreender Sempre fui obediente Reconheço meu dever Um atraso é muito justo Quando há explicação Sou um chefe de família Preciso ganhar meu pão Patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui um memorando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora O senhor não tem razão pra me mandar embora Patrão, o trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora O senhor tem paciência É preciso compreender Sempre fui obediente Reconheço meu dever Um atraso é muito justo Quando há explicação Sou um chefe de família Preciso ganhar meu pão Não me diga que não O senhor não tem razão pra me mandar Aplausos 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 É zambi, é zambi na noite É zambi, é zambi E tu, e tu, e tu, e tu é zambi Chega de sofrer Zambi gritou Sangue a correr É a mesma dor É o mesmo adeus É a mesma cor É zambi, é zambi É zambi, tu, e tu, e tu, e tu, e zambi É zambi lutando É zambi, é zambi Tu, e tu, e tu, e tu, e zumbi Chega de viver Na escravidão É o mesmo céu O mesmo chão O mesmo amor O mesmo apaixão Ganga, zumba Ei, ei, vai fugir Vai lutar Tu, e tu, e tu, e tu, e tu Filho meu, meu capitão Ganga, zumba Liberdade, liberdade Ganga, zumba Vem, meu irmão É zambi lutando É zambi lutando É lutador Tu, e 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 tu, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?